Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo e dizer atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo aqui 100% brasileiro para celular Android Tá ligado família, esse jogo aqui é muito foda Então já chega aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, fechou rapaziada? Eu conto muito com essa ajuda de vocês família, se inscreve geralmente pra gente bater a marca de 600k Deixa muito like nesse vídeo pra esse vídeo aqui subir no ranking aí do YouTube, o YouTube recomenda pra várias pessoas E é isso rapaziada, o download desse jogo vai estar aqui abaixo, beleza? Esse jogo aí 100% brasileiro, de pipas né mano, pra celular né rapaziada, muito top O cara já levantou aqui a dele, eu vou levantar daqui de trás rapaziada Tem vários mapas aqui, tá ligado, nesse jogo mano, então bora apertar aqui ó Eu tô jogando pelo PC tá rapaziada? É, mas tem a versão Android, a versão Android vai estar aí na descrição pra vocês E é a versão mais atualizada tá rapaziada? Essa versão aqui que eu tô jogando, ela é antiga né mano, porque é a versão antiga de PC tá ligado? Deixa eu botar na câmera primeira pessoa aqui rapaziada Aí ó, bora então descarregar a família ó Ó, de bicana, vou cortar esse cara aqui rapaziada ó Já vou descer na mão dele mano ó Ó, já vai tomar ó Tomou rapaziada ó Eita, quase que a pipa agarra mano Você vai conseguir pegar a pipa dele ainda rapaziada Bora cortar esse cara aqui da esquerda mano Ó, calma aí ó Não liga rapaziada, o jogo é muito da hora mano ó Então toma, já foi filho ó, já desce desbicando ó Mandando linha, esqueça tudo Várias câmeras o jogo tem tá rapaziada ó Essa câmera aqui ó O personagem aí com a lata de linha na mão, tá ligado? Mó da hora mano É isso ó, bora puxar aqui ó Ó, o cara tá tentando cortar não Esse cara ali da laje ali né rapaziada Bora mandar linha, vamos tentar cortar ele mano Aí ó, acho que agora vai hein rapaziada ó Acho que agora vai hein Bora ver Tentar puxar na mão dele ali mano Pra ver se vai Toma, já foi trouxão Olha lá rapaziada ó Só viu o crânio dele ali filho Levantou outra rapaziada Abusado? Ah não Vou descer cortando tudo Vou descer cortando tudo ó Toma Já vai outra, já vai outra Se botar outra eu vou cortar Rapaziada, vou tá mostrando o game aqui pra vocês ó Aqui é o campinho, tá ligado? Aonde que a gente solta pipa Aqui vai ter a loja de pipas né mano Aqui a gente compra as pipas, tá ligado? Não ligo pra vocês aí ó É o TF Pipas aí Bora ver aqui então ó Bora entrar aqui ó Tem vários tipos de pipa Você monta sua pipa, tá ligado? Como que é o nome dessa pipa aqui rapaziada? Aí na sua cidade Aqui na minha cidade No meu estado Se fala papagaio, tá ligado? Como que é o nome aí na sua cidade? Comenta aí mano Você monta vários estilos Se quiser botar estampa Tá vendo rapaziada? O logotipo Vários bagulhos Vou pegar aqui Vou montar um Com uma estampa aqui ó Bora ver rapaziada Nossa Assim ficou chave né mano Olha o pretinho O pretinho ficou zica rapaziada Deu desconto Bora comprar uns Tá uns 5 aqui Então é isso rapaziada Tem linha também As linhas A carretilha Várias carretilha aí ó Onde? Mó top mano Ó Linha Várias linhas rapaziada Com resistência boa Bigode do China Serrote aéreo Bombadona Ó rapaziada 99 passada mano Caralho Essa aqui tá braba hein Ó Linha indonésia rapaziada Linha chilena Tem várias linhas aí mano Tá ligado? Então eu vou tá voltando aqui Pra mostrar os mapas pra vocês Beleza rapaziada? Então tem a praia aqui ó Tem um campinho que eu tava jogando Tem a favela né Praia de novo Vou jogar aqui na favela rapaziada Bora botar aqui Os pedestres Bora botar no mínimo E veículos vão botar no mínimo também Fix Fix Beleza Agora vamos entrar aqui então rapaziada Daquele jeito ó Aí vamos selecionar aqui mano Favela Cadê? Favela lá do A e lá do B Vou escolher Vou escolher essa daqui Mas isso aqui é zica Bora bora Esqueça tudo Ó Os caras já levantaram já hein rapaziada Ó Vou levantar daqui da rua Não vou levantar daqui daqui Que esse mano aqui Dessa casa aqui rapaziada Ó E o jogo é 100% brasileiro Cara muito da hora Tem três Eita Tem mais um cara ali na frente ali ó Bora levantar aqui Tentar cortar os caras ali rapaziada Bora levantar aqui ó Meu papagaio Daquele jeito Bora trocar a câmera Já vou jogar na primeira pessoa rapaziada Cadê a primeira pessoa aí ó Mandando linha família ó Tem como dar zoom também tá ligado Você vê a pipa mais de perto Toma cuidado aí amigão Você tá aí ó Tô só mandando linha aqui Vou até puxar rapaziada Ó Da hora Só mandando linha Tentar cortar esse cara aqui rapaziada ó Mandar linha Deixa eu dar uma desbicada mano ó Ó a desbicada rapaziada Deixa eu dar até um zoom pra vocês verem lá Ó a desbicada mano Como é que o bagulho é da hora Nossa Desbicada é chave né mano Mandando linha rapaziada Falta pouco mano Ó o cara tentando cortar nós aqui rapaziada Já foi fião Você deu mole Tá do meu lado Quer tentar parar a pipa dele aqui pra ele família Ah não dá não mano Vai lá buscar sua pipa lá ali do outro lado da rua fi Ah pelo amor de Deus né rapaziada Nossa tamo longe hein mano Nossa pipa tá longe rapaziada Ó deixa eu puxar pra cima Ah cortei o cara aqui sem querer Qual foi tiozão Vai vir arrumar treta aí rapaziada Qual foi aí mano Pô você tá me vendo aqui paizão Qual foi Ó Nossa rapaziada Tá muito longe nossa pipa mano Bora puxar aqui ó Bora puxar pra cá rapaziada Pra direita Cadê ó Ó a pipa do cara aqui Vou tentar cortar esse cara aqui ó Mas tá muito contra o vento né rapaziada A pipa vai acabar perdendo um Tá puxar aqui rapaziada Ó vamos ver se vai Tá contra o vento demais mano Ó Toma já foi filotada Cadê nossa senhora rapaziada A pipa dele tá longe demais mano Ó Na mão hein rapaziada Vai na mão hein Ó Ó Ó Ó Ó Nossa senhora rapaziada Fui igual pato mano Meu Deus do céu Bora botar outro aqui então E o jogo é esse daí Tá ligado rapaziada Várias Vários mapas né mano Muito bacana cara Ó Nossa pipa aí ó Daquele jeitão Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui Pera aí Deixa eu tá puxando aqui mano Eu vou abaixar aqui ó Calma aí Nossa pipa tá indo aí mano Bora vindo aqui ó Só mandar a linha aqui ó Dá uma desbicada Toma rapaziada Olha os de bico ó Olha o jeito que eles de bico Morre a lista mano Cê é louco Ó Bora picotar rabiola Já vai rabiola aqui ó No cantinho aqui ó Toma Já foi filho ó Picotei rabiola rapaziada Eita Qual foi tizão Vai arrumar a treta Toma aí a linha na cara Pra você ir largar a mão do CB Isso tá aí rapaziada Quer arrumar a treta com nós Sai fora Vou cortar isso pra pagar aqui na mão também Vou cortar todo mundo logo Acabou Pronto A parama aí rapaziada Ó Ó Paramos Já foi filho ó Pronto Já foi filho ó Soltei da minha linha ainda Não aparo Vou aparar de novo ó Bora vir aqui mais pra trás Rapaziada É isso mano Marcha É isso Bora levantar aqui a última Ó Bora descarregar então né rapaziada Do meio da rua mesmo mano Toma Ó Já tá indo já hein mano A linha quase toda já hein Vamos buscar longe rapaziada Vamos cortar os caras tudo Tá bom nos 150 aqui mano ó Ó Ó Vou cortar desbicando ó Só foi papai Só foi Nem adianta vir arrumar a treta aqui Fih Nem adianta Você não vai arrumar nada Você não vai arrumar nada Ó a minha linha aí tiozão Ó a minha linha aí papai E aí tio Qual foi? Mal que os caras gostam de arrumar a treta com os outros rapaziada É isso aí então rapaziada O jogo é esse mano Muito top Tá ligado Brasileiro aí Pra celular Então é isso mano Eu quero ver todos vocês baixando Tamo junto Até a próxima E valeu família E aí E aí Obrigado.